Vem pra cá dançar! Vem o balançado do ferro na mureca! Minha mulher fala que eu sou rapadeiro Diz que sou rapido fuleiro Diz que foi um erro se casar Minha mulher diz que vai me mandar embora Diz que vai jogar nas coisas fora E uma galha boa vai voltar Olha, não tem problema não Eu alugo o caminhão, me engana Pro cabaré, alugo o caminhão, me engana Saiu paparriado, alugo o caminhão, me engana Pro cabaré, alugo o caminhão, me engana Eu vou escorra pra ligar Porração Ferro na mureca A moçada da agente de traduções Grupo de SR Bastilha Suamusica.com.br